Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui na Torre Três-feiras, depois de anos, para fazer um desafio, gente, que eu tive uma brilhante ideia de dificultar as coisas aqui, porque já é difícil passar essa torre, né? Então, hoje nós vamos fazer uma competição de corrida de costas. Você está preparado, Jean-Corp? Vocês estão prontas, crianças? Estou! Vamos! Ai, gente, olha... E, gente, para quem não sabe, essa torre a cada um minuto, ela muda, ela modifica a fase. Então, é isso. Tá, vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Ai, gente, ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pera, 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 pera. Eu acho que agora essa aqui vai ser fácil. É, eu espero, né? Sai daqui! Sai, 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 chuchu! Tá, tomara que não seja modificada que a gente está, né? Porque, senão, é muita pressão. A gente já está indo devagarinho, por causa que está passando de costas. Você vai cair! Não ri de mim que você vai cair. Cada vez que tu ri, tu vai cair. Ai, querido. Olha aí, gente! Olha! Gente, a Naveste tentando subir a escada de costas. É que eu pensei que ia dar certo. Eu não entendi nada. É que pra mim o pulo ali dava certo, mas não dava. Calma, ai, vamos de frente. Estou na frente, mas não vou falando muito. Eu não gosto da roxa, já não gostei da roxa. Nossa, o ruim é que a roxa é pura escadinha. Pera, né? Morreu! O negócio me empurrou, gente! Não, eu acho que a roxa tem que passar de frente, aquelas, né? Aquelas chorando, dando desculpinha. O negócio também, tipo, roua pra Nárnia? Eu encostei no negócio. Ah, mas daí acho que você morreu por... Ah, gente, palhaçada. Palhaçada. Eu acho... Não sei, tá modificando só a azul lá de cima, né? Eu acho que depende. Aqui, fique lá pra cima. Porque eu estou bem feliz na roxa. Morreu! Morreu! Morreu na roxa, gente! Morreu na roxa, gente! Mas que dificuldade! Tá vendo? Não fica falando. Gente, tá difícil aqui. Acho que a gente... Não, se a gente não conseguir passar nenhum dos dois, daí vai ganhar, tipo, quem passou mais. Aí o editor que vai ver, né? É bem isso. Eu estou vendo a gente não passar. Eu mesmo acho que eu não vou conseguir passar nenhuma vez. Olha, eu acho que eu chego na metade. É que, assim, eu já não conheço as fases aqui, né? Aí fica um pouco complicado. Porque se fosse um tower, eu já, tipo, já decorei todas as fases. Então é mais de boa. Ah, e aqui? Gente, o link do jogo vai estar aí na descrição para quem quiser jogar. Azul claro. Ai, tá. Azul claro tá se modificando lá, gente. É, tá lá que tá. Ai, tá. O negócio me tacou. Tá, aqui eu vou ter que virar de frente. Como é que você passou isso aqui de costas, amor? Como assim? Eu fui pelo outro lado. Ou você tá me desconcentrando para eu perder a corrida. Eu não acredito. Não. Eu vou te bater. É a minha técnica. Ladrão. Tá, eu tô na frente. Tá. Na frente da primeira fase. Ai, gente, tá difícil aqui, pelo amor de Deus. Ah, mas eu vou cortar a caminha aqui, desculpa. Pode cortar também. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá, essa aqui pode ir de frente, gente. Vamos mudar as regras aqui. Daí o Gê também pode ir se ele quiser. Nossa. Tem de frente consigo. Ai, gente. Deixa eu ver qual que vai ser agora. Laranja escura, mudou. Tá, beleza, gente. O duro é que é as de cima, né? Tá, não posso morrer. Ai, gente. Que ódio. Eu vou ganhar essa corrida. Eu só caio aqui. Olha a Natasha lá. Porque ela cai. Não, não fala. Ai, ai, ai. Que medo. Desculpa pelos berros, gente. Calma aí que eu preciso relaxar um minuto aqui. Mentira, não tem tempo aqui. Sem tempo. Sem tempo, meu irmão. Sem tempo. Ai, quase que encostei, gente. Eu vou por um... Eu vou por esse lado aqui. Eu não acredito que eu vou rir de novo, gente. Tá, por enquanto quem foi mais longe fui eu. Então, eu estou ganhando, gente. Tá ganhando por enquanto, mas quem disse que vai ganhar. Jogou na rodinha. Socorro. Tá, já tô pegando o jeito aqui da primeira, né? Ah, a primeira já tá fácil. Agora o duro é essa roxa. Ué, eu achei. Eu achei de boa. Eu achei de boa. Ué, Jogu. O que que tá acontecendo com você? Achei mó de boa. A Natasha caiu. Calma. Eu vou ter que... Mas não... Ah, que ódio. Tá complicado aqui, gente. Vocês estão vendo a gente no black. Eu vou comprar uma mola de velocidade. Ou não, tipo... Não, não pode. É contra as leis aqui. As leis. Fazer igual o Kawa que pediu no Corredor of Hell. Vamos dar o checkpoint. Não vai. Gente, eu vou ter que ir pelo outro lado aqui. Porque atravessar aquele muro ali não dá certo. Ai, meu Deus, gente. Tá. Tá aqui. A roxa, então, como eu falei, a gente não tá valendo de costa, né? Pelo bem. Ó, Natasha, essa daí, ó. Vai regenerar. Ah, puta! Eu dando a mesma, Natasha. Natasha, você vai cair. Eu não acredito, Natasha. Gente. Nossa, por pouco. Se fosse eu, eu nem teria visto. Hum! Eu estaria subindo ainda. Então... Ah, não, gente. Esse vídeo tá que tá. Mas vocês gostam de ver a gente no bando, né? Eu sei. É, gente. É. Ai, meu Deus, tá. Às vezes é legal ser noob. Tá. Mas por enquanto eu tô na frente, porque eu já fui até azul. Eu não consigo passar da roxa da segunda. Não consegue, né? Oh, meu Deus. Já torcendo pra roxa regenerar. É bem isso. Gente, o mico. Ah, não. A gente tá apagando o mico desse vídeo. Era pra ser uma corrida de costas, né? Mas não tá dando certo. Não tá dando certo. Uma corrida falhada. Nossa, gente. Nós tá muito noob. Eu não sei o que tá acontecendo. Realmente. Eu sinto que agora vai ser a roxa. Seus inscritos darem like a roxa que vai mudar. Seus inscritos darem like, não vai ser ela. Quer ver? Ó. Agora vai ser a. Vocês não deram like. Eu sabia. Agora eles vão dar e a próxima vai ser a roxa. Ah, que o vermelho significa pra se inscrever. Aquelas. É. O outro ali é. O que é isso aqui? Isso aqui o quê? Preto. Que medo. Tá, gente. Não pode esquecer que a gente tá numa competição, tá? Ai, meu Deus. Azul. Azul. Ah, de novo. Eu fiz isso, gente. Eu não acredito. Tô olhando. Tá, gente. Tá batendo. Tá, ele vai ganhar, gente. Ele tá na frente agora. Ih, ele tá na vermelha. Tá, agora... Você vai cair. Não vou, não, Gil. Xuxu, 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 xuxu. Você vai cair. Xuxu, 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 xuxu. Gente, é difícil. Eu caí. Olha, ia regenerar a vermelha mesmo. É, eu vi que você não viu. Quer ver que vai ser a coisinha aqui, a roxa? Olha, foi a primeira. Ah, é a que eu tô. Corre. Ih, ih, corre, 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 corre. Ah, é um minuto ainda. Tá, tem que ir certinho. Aí eu caio. Tá, se tu cair vai ser muito bom, porque você vai ter que esperar. Tá, gente, agora vamos para azul. Eu vou passar da azul, agora eu vou manter o foco. Calma. Aqui. Eu vou bem devagar, bem de calma. De calma. Nossa, azul tem duas partes ainda. Meu Deus. Pois é. Ah, não acredito que eu morri. Vou passar da azul, agora eu vou manter o foco. Vou passar da azul. Eu morri na parte de cima da azul, sabe? Eu acho que foi no mesmo lugar que tu morreu. Eu acho que a gente vai empatar. Ai, caiu. Gente, é engraçado o jeito que a gente cai, que a gente cai todo mundo. Sim, a gente cai que nem um bicho, assim. Quer ver que a verde vai ser a coisa mais difícil do mundo agora, gente? Quer ver? Meu Deus do céu, negocio gira. Eu caí no começo, como é que foi? Já vai regenerar elas, né? Já? Ai, graças a Deus. Gente, mas eu vou tentar. Não é tão difícil assim, não. É só ter muita concentração e vida louca. O outro, ele cantando. Não, gente. Tá, eu tenho 30 segundos pra terminar essa fase. E eu não consigo passar nem o primeiro pulo dela. Quem dirá ela inteira. Olha lá, gente. Nossa, que isso? Pra onde eu tô indo? Ah, não, você vai passar. Eu tava indo pro quadrado, não. Não, gente. Calma. Vamos esperar que bateu os... Mudar, né? Eu também, porque não dá certo não, gente. Essa primeira é difícil demais, meu Deus. Calma, vamos ver. Quer ver que vem uma coisa mais impossível ainda? Eu espero que não, né? Ah, de boa. De boa. De boa na lagoa. Agora é a competição, gente. Ah, que legal. Olha. Tem alguma coisa no caminho que eu não tô vendo? Ixi. Aí vai, tu fica pronto. Eu não acredito, não. Eu não acredito, Natasha. Mas pode acreditar. Ai, gente, eu não tô cheio de hoje. Putz. Não, não, gente. Desista, desista. Você vai tentar. Vou esperar o dia eu morrer. Morri. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essa corrida não deu certo. É. Mas nós empatamos, porque tu morreu, acho que no mesmo lugar que eu. É. Então deu empate, gente. Eu nem sei como é que a gente chegou até a metade. A gente chegou até a metade, praticamente. É. Então, pessoal, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. O canal do dia vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.